Os vizinhos do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, levaram um susto na tarde de hoje. É que uma grande quantidade de fumaça começou a sair da casa e eles suspeitaram de um princípio de incêndio. Mas, felizmente, tudo não passou de um mal entendido. Vamos ver então por que essa fumaça saiu de lá. Quem explica pra gente é o repórter Luiz Vieira. Uma suspeita de princípio de incêndio mobilizou uma grande equipe do Corpo de Bombeiros até esta casa que fica no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Moradores vizinhos ao local disseram que viram um grande volume de fumaça saindo da casa e, por isso, acionaram o Corpo de Bombeiros. Aqui nesta casa mora o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho. Segundo o aspirante do Corpo de Bombeiros, apesar de toda essa fumaça, ele disse que é normal por conta da detetização que aconteceu no local. Aí, quando a gente conseguiu fazer o contato com o proprietário, que abriu o portão pra gente, a gente constatou lá dentro que nada mais passava de uma detetização, né? Aquilo era um produto de detetização e que a fumaça, o produto já era um grande volume de fumaça, daquela forma mesmo. A equipe teve dificuldade para conseguir entrar na casa. Demorou por volta de uma hora até chegar aqui no local alguém que estivesse com a chave da residência. A equipe não pôde arrombar a porta por conta de cachorros que estavam na varanda da frente. Como a gente viu que a fumaça não se tratava de um incêndio, né? Não era uma fumaça de incêndio, uma carga de incêndio que sai aquela fumaça preta. A gente não quis fazer o arrombamento, principalmente porque tinha uns animais ali na frente, né? E que a senhora que estava aqui, a irmã do proprietário, nem ela confiava no animal, né? Então, como a gente viu que não oferecia um risco iminente aqui para a residência, a gente preferiu aguardar que o proprietário de fato chegasse para que a gente pudesse fazer adentramento. Por sorte, não havia ninguém dentro da casa e ninguém ficou ferido. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o MT Record. E aí